Bom dia, bem-vindo sexto, aqui com vocês, mais uma aula aí. Olha, esse conteúdo de hoje é só para, tipo assim, tipo uma revisão para vocês, para vocês poderem fazer a atividade do livro. É uma revisão rapidinha aqui, que é sobre os divisores de um número natural, que a gente já viu, mas está vindo de novo, já tem algo de como fazer a divisão, que é também um conteúdo muito parecido com uma fatoração da composição que vocês viram ali na aula anterior, mas como está no livro novamente, para não pular e também para as questões para vocês fazerem, aí vou fazer aqui uma revisão rapidinha para vocês, os divisores, para vocês poderem fazer. E quando é pedido para fazer os tipos de divisores, vocês vão fazer. se for fatoração de números compostos, de números primos, aí vai fazer em forma de fatoração. De acordo com o que a questão está pedindo. Então, eu vou só revisar aqui para vocês, os divisores de um número natural, coloquei aqui três exemplos para vocês, até porque nós vamos precisar, quando for também estudar, o MMC e o MDC. Então, vai ficar bem mais fácil, por isso que eu estou nessa aula aqui só, revisar isso aqui com vocês. Como eu já aprendi aí, todos os divisores começam de 1. É diferente dos múltiplos, o múltiplo começa com 0. Divisores começam com 1. Como 2 é um número par, e também vocês dividem todas as regras dentro dos números, no critério de divisibilidade, não é aí com vocês. 2, aí é 1, ele é par, 2, que tem trabalho 2, 3, 3 vezes 4, 2, aí então é o 4, aí 6, que é a metade, quando chega na metade, o próprio número. Então, esses aqui são os divisores de 2. 2, veja que eles são, eu tenho que colocar ele na ordem recente, não é eu lembrando o número e colocando não. Eu tenho que sempre colocar organizado. Lembre-se, então, esse aqui, o 12 não é o número prim, ele é o número composto, só o tanto de divisores que ele tem. Porque para ser prim, tem que ter só, só são dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, isso aqui é só, tipo assim, uma revisãozinha para vocês poderem fazer aí a atividade que eu vou fazendo para vocês. Vamos fazer com os divisores de 2. Acho que vocês devem estar falando aí, né? 1, aí 2, o que é par, aí 3, vai trabalhar de 4, não tem o 18, aí o 6, 6 vezes a gente tem 18, aí o 9, que é a metade, e o próprio desulto. Também é o número composto, a quantidade de divisores que tem aqui. Entendeu, gente? E de 15, eu coloquei aqui, o 1, não é 4, pode ser com 2, é 3, 3 vezes 5, 15, então é o 3 e o 5, e o próprio 15, porque como é o número ímpar, não tem metade exata. Então, gente, divisores de número natural, você pode fazer dessa forma aqui, porque tem aquelas outras pontinhas que eu já expliquei para vocês, aí, se você for fazer o 2 por 4, aí você vai fazendo assim, como eu já expliquei aí, conversando 2, que aí vai dar 6 por 2, 3 por 3, 1, aqui já é em forma de fatoração, mas que não deixe também de ser uma divisão, mas quando vem aquele para você dizer os divisores, você faz dessa forma. aqui é de divisores, mas em números primos, em números compostos e primos, só tem os números primos aqui, aqui veja que são todos os divisores de 12, então, tem aqui vocês, essa aula de linha aqui que eu vim, é só para realizar, porque eu já tenho, como em outras aulas passadas, divisores para vocês, mas como veio ao aumento político, é tipo uma revisão, porque na próxima aula, vai ser o máximo divisor comum, ou MBC, como vocês queriam chamar, mas aí tem essa atividade, que é para vocês fazerem, da página 82, da 43 a 49, as questões, da página 82, onde vai ter divisores, e os números, e a patoração, vocês prestem atenção na leitura da questão, para ver o que é que ela está pedindo, o que é que vocês têm que fazer, por isso que eu estou revisando, os divisores com vocês, com certeza vocês já devem estar entendendo, mas não é porque é que é uma revisão, se não conseguir, como eu digo sempre, é só avisar, é só chamar, para poder tirar mais ajudas, que vocês tiverem, tá certo? Um abraço!